Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo e com o Paulo aqui, tá tudo beleza E é assim que estamos abrindo mais um vídeo Já está entardecendo, a noitinha já começa a querer apontar E a gente está aqui, talvez a gente vai dormir por um lugar aqui por perto, não é Paulo? E amanhã a gente segue novamente Aí, vocês que estão nos vendo, nos prestigiando sempre aí Não esqueçam de dar aquele like Quem já é inscrito no canal, um grande abraço Continue com a gente, que é a nossa alegria E você que ainda não é inscrito, você que está chegando agora Você se inscreve no nosso canal Nós temos o maior prazer em tê-lo Acompanhando a gente, né, para as viagens que a gente faz por aí Então é Casal de Cristo Com a nossa casa fora de casa E viajando com vocês e para vocês Venha com a gente Gente, dá uma olhada hoje no meu café Que espetáculo A pista ali Está a pista Entendeu? Vou começar a fazer meu café Dá uma olhada A paisagem Olha só o que tem naquela lavoura Estou na beira de uma pista Numa loja que vende salame Olha que bacana Olha só a minha paisagem, ó Vou tomar um cafezinho hoje Com essa linda paisagem E daí, esse café sai logo ou não sai? Quase pronto Quase pronto? É, para a janta tem que ter um peru ali fora para a janta Ah, você já está de olho no peru que está passando ali, meu pastor? Estou Para a janta Ai, ai, então vai ter sopa de peru Eita Olha, a mesa já está posta aqui, ó Hoje tem até um panetone Olha só O pãozinho está aqui Agora só falta a margarina E... E a faca, né? Bom, a faca Tem uma faquinha aqui Opa E tem um pão feito em casa também, né? Que nós já trouxemos Temos uma paradinha aqui Para fazer um belo de um café E aqui já tem uns bichinhos Eu já queria fazer para a janta Até quase na hora da janta, ó Sei não, hein? Olha lá O chefe da janta, ó É, olha aí, ó E eu estou afim de já fazer um jantar em Arialba Aqui também, ó Onde nós estamos Aqui é uma loja de Pão com linguiça Pão com linguiça, Arialba Vamos lá ver o que tem lá Dá para nós comprar? A hora vai comprar, ó Eu acho que dá para passar a noite aqui Vamos, Arialba? Vamos Vamos Olha que lugar bonito Vamos lá ver se nós compramos Alguma coisa lá na loja Aí estamos dentro da loja Tanta coisa deliciosa E Arialba vai pegar uma pamonha, Arialba Opa, pamonha, ó Então vambora Ó, gente Que local bacana que nós paramos Para fazer um café Agora A pança está bem cheia Compramos uma pamonha Essa pamonha vai servir De sobremesa Na hora A janta A janta Né, Arialba? Sim Essa pamonha é a sobremesa Depois de jantar, né? É, essa pamonha Que a gente vai comer Quando a gente for jantar Aqui estamos nós Em mais um trecho da estrada É legal, hein, Paulo? Lindo 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 A gente viajando Quase na hora De tomar um banho e jantar Isso mesmo A janta é por conta do teu chefe? Olha Aí Eu acho que sim, hein? Eita, lasqueira Ela já está quase caindo a noite Então eu já tenho que preparar um lugar Para a gente fazer uma jantinha É, hoje eu quero uma janta caprichada, hein? Eita, lasqueira Lasqueira, lasqueira É, hoje tem que ser um assado Alguma coisa aí especial Então, vai pensando Já no cardápio Tá brincando o cardápio que eu vou ter que fazer hoje? É, hoje É um dia especial, né? Eu tô de férias, tranquilo Ah, você tá de férias a vida toda? Então, mas é que eu comecei aí faz pouco tempo, né? Então, mas eu não tô de férias Eu que tinha que receber um assado Ah, não Você se propôs a ser o cozinheiro da expedição Ah, então Essa foi boa, o cozinheiro da expedição, ah, Guilherme Agora elas comem, né? Então Então, e assim vai nós E Vamos percorrendo mais uns metros por aí É, Paula? Opa E o pessoal que está com a gente, né? Fica ligado aí com nós E aí, gente? Mais um trecho da nossa jornada aqui E já está quase noitinha, né, Paula? Exatamente O sol já desceu, deixou um céu bonito aqui, colorido E logo mais já é noite E nós estamos a caminho do pouso, né? Vamos ver qual lugar que nós vamos pousar Ó, meus amigos Parei aqui nesse posto para abastecer E é nesse posto que nós vamos passar a noite E está muito legal Tem uma lanchoneta muito show ali fora, ó Está entupido de gente E vamos ficar por aqui Né, secretária? Opa É isso mesmo Estamos aqui na fila Esperando para abastecer E aí Como é que está? Opa O que tem aqui? Aguardando, né? É Filé, filé Nós ficamos na... Completar o senhor Completar Alcança aqui, né? Nós ficamos em uma fila imensa aqui Para abastecer Tinha caminhões na frente E a gente teve que ficar esperando Agora que foi liberado O caminhões foi E a gente está aqui para abastecer Para completar o tempo Nós já estamos aqui instalados, né? Aqui o cozinheiro já está fazendo a janta E como é que está os assados, Paulo? Filé, filé Pode ficar tranquilo E o meu serviço agora É ficar esperando Curtindo uma telinha Está quase para começar A novela das sete, né, Paulo? Exato E aí na fé E eu estou aqui na fé Esperando também o jantar Pode esperar Aqui já está Os acessórios aqui, né? Aqui os pratos Olha, tudo coloridinho Está vendo? Essa é a marca registrada E com a nossa casa Fora de casa E estamos aqui Aí, ó Ele está dizendo Que a janta é por conta dele Opa! E o jantar, pelo jeito, vai ser especial Por enquanto, as penas estão vazias Vamos ver o que vai sair nesse jantar, hein? Estou até com medo Daqui a pouco eu volto Mostrar para vocês O que está saindo aqui A melhor parte do dia A comida está saindo Está escutando o barulhinho do arroz? É Está saindo É, minha amiga O chefe da expedição aqui sofre, hein? Sofre mesmo, hein? Meu Deus E eu de canso, né? Maravilha viajar É, eu queria fazer umas viagens assim também, hein? É E olha a visão para lá, ó Muito boa, né? Então, é isso aí, pessoal Daqui a pouco eu vou estar jantando Epa! Que hora boa, hein? Meus amigos Não é fácil ser cozinheiro Olha aqui, ó Estou fazendo aqui uma Uma saladinha de De É Orelha de padre Com abóbora E aqui uma carninha frita Que ela queria Bem pouquinha Porque a gente não pode comer muito de noite Mas é Para nós dois Está de bom tamanho Uma carninha frita Que hoje ela queria churrasco Eu queria pegar aquele pato Na beira da estrada lá Até que o cara queria me dar Uma galinha daquela Mas não tinha como trazer aqui no motorhome O cara queria dar um patinho daquele Para mim, secretária É, eu sei Então Levou o cara no bife, né? É, o arrozinho já está pronto Feijãozinho, ó Do jeito que eu prometi para a secretária E está aqui, ó Churrasquinho para ela comer Bicinha frita Entendeu? Gatoradezinho para tomar Entendeu? Aqui a comida do secretário Paulo As panelas para lavar E uma visão bonita lá O jantar na mesa É preciso que você tenha em mãos para fazer TVzinha ligado lá cortindo uma tela E ter esse direito garantido E aí sim Olá meus amigos Eu nunca vi um vídeo que nós andamos tanto Igual esse de hoje, né secretária? É, esperança Nós fomos para a cidade de Açaí E de Açaí O nosso objetivo Era Olambra, né? Olambra Olambra, São Paulo Saímos de Açaí hoje Era três horas da tarde, né? Três horas da tarde Nós saímos de Açaí E fomos Para São Paulo A gente Já tinha programado De posar no posto Graus Em Ourinho Mas a secretária Ela resolveu Não ir para Olambra Porque ela quer ver as flores Ela falou assim Olambra é a cidade das flores E vai estar bastante florida Quando? Em setembro É em setembro Então ela quer ir lá Na primavera, né? Ela quer ir lá na primavera Então o que aconteceu com a gente? Nós vamos voltar Né secretária? Opa Mas vale o caminho, né? Exatamente Fizemos um belo de um passeio Entendeu? Agora a gente vai pousar aqui E amanhã cedo a gente pega o caminho de volta para casa Olambra Nós vamos no mês da primavera Quando tiver tudo florido Finalzinho de setembro, né? E pega bem a fase das flores mesmo Que estão todas abertas E daí a gente vai fazer o nosso passeio A nossa filmagem Mostrar tudo que de bonito vai lá Então gente A gente vai despedir de vocês Um abraço Obrigado a todos vocês Que curtiram esse vídeo com a gente Não deixe de dar um like Deixe aquele joinha E nós vamos pousar aqui Amanhã cedo vamos levantar Fazer um belo de um café Tomar um cafezinho sossegado E retornar para casa com as graças de Deus na secretária Amém Exatamente Tchau Aquele abraço a todos Não esqueça Quem já é inscrito no nosso canal Continue aí com a gente E quem ainda não é inscrito Se inscreva O prazer é todo nosso em ter a companhia de vocês Tchau Tchau